Recebe Douglas, lançamento, Luiz Fabiano subiu e fez... GOOOOOOOL! Do São Paulo, Luiz Fabiano, camisa 9, aberto o placar no Morumbi. No cruzamento de Douglas, Luiz Fabiano, anota São Paulo 1, Aldax 0. Vem de novo a equipe do São Paulo, Luiz Fabiano dominou, bateu e fez... Luiz Fabiano, GOOOOOOOL! Do São Paulo, Luiz Fabiano de novo, na marca de 8 minutos, etapa complementar de jogo. Amplia o São Paulo no Morumbi, Luiz Fabiano anota São Paulo 2, Osasco Aldax 0. Didi domina, Diego Francis, volta a bola com Felipe Alves, é bom evitar, Felipe Alves não está bem. Errou de novo, dominou, Oswaldo bateu e fez... GOOOOOOOL! Do São Paulo! Oswaldo anota, camisa 17. Ele até faz o gesto tirando a Uruca, mas com um jogo desses, que se apresenta o Felipe Alves, fica mais fácil. Na marca de 16 minutos, etapa complementar de jogo. 3 para o São Paulo, 0 para o Osasco Aldax. Você dá a partida na sua tela, informações, estatísticas do jogo. Errou de novo, dominou, fintou, bateu e fez um golaço! Gol do São Paulo! Gol de Souza, camisa número 8. Na marca de 31 minutos, etapa segunda de jogo. Partida desastrosa do Osasco Aldax. Souza, anota! São Paulo, 4 Osasco Aldax, 0! E aí